O cientista é que a vida que sua vida tem sentido, recolhe o valor e 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 o valor. O cientista é que a vida que sua vida tem sentido, recolhe o valor e o valor e o valor e o valor e o valor. O cientista é que a vida que sua vida tem sentido, recolhe o valor e o valor e o valor e o valor e o valor. O cientista é que a vida que sua vida tem sentido, recolhe o valor e o valor e o valor e o valor e o valor. O cientista é que a vida que sua vida tem sentido, recolhe o valor e o valor e o valor e o valor. O cientista é que a vida que sua vida tem sentido, recolhe o valor e o valor e o valor e o valor e o valor. O cientista é que a vida que sua vida tem sentido, recolhe o valor e 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 o valor. O cientista é que a vida que sua vida tem sentido, recolhe o valor e o valor e o valor e o valor. O cientista é que a vida que sua vida tem sentido, recolhe o valor e o valor e o valor e o valor e o valor. E a sua mãe que corteia, ele está demorando um pouco mais para acabar. E a sua mãe, a filha de Deus por Deus. E a sua mãe, a filha de Deus. E a sua mãe, a filha de Deus. E a sua mãe, a filha de Deus. A filha de Deus. E a sua mãe, a filha de Deus. E a sua mãe, a filha de Deus. E a sua mãe, a filha de Deus. A filha de Deus. A filha de Deus. A filha de Deus.